No episódio anterior, os tubarões não aceitaram que seu jeito de comer biscoitos precisa mudar. Será que o Come Come conseguirá mudar a opinião deles? Tchan tchan tchan! E então? Acha que poderá nos convencer de que seu jeito de comer biscoito é melhor que o nosso? Não, me não achar, me ter certeza absoluta e me poder provar isso. Oh, a mim não precisa convencer. Você fez isso quando nos conhecíamos. Mas a nós precisa. Para comer biscoitos do jeito do Come Come, primeiro, peguem o biscoito, segundo, apreciem seu aroma delicioso. Depois, sintam que não podem esperar mais e... Oh, delicioso. Agora é a vez de vocês. O quê? E a gente? E a gente? Observar biscoito. Observar. Cheirar biscoito. Cheirar. Imaginar que derrete na boca. E quando o biscoito menos esperar, devorar sem medo de se despentear. Isso foi maravilhoso! Incrível! Fantástico! Impressionante! É o melhor biscoito que já provei na minha vida. Ah, mas isso foi porque comeu o biscoito ao estilo do Come Come, meu estilo, e assim ele fica ainda mais delicioso. Isso aí! Bem, você me convenceu. Essa sua ideia de assar biscoitos, entregar em domicílio e ensinar como o biscoito deve ser comido, é a melhor ideia do mundo. Então, então, isso quer dizer que você gostou da minha proposta? Com certeza! É claro que gostamos! E eu sabia que você conseguiria o Come Come, porque além do Mons, você é um grande empreendedor. Sim, fez tudo do jeito certinho, achou um possível negócio, economizou para aprender e se preparou. E agora você está aqui com uma grande ideia! Isso mesmo! E é por isso que eu estou dentro! Ah, claro! Eu também! E é claro que eu também! Nós três queremos fazer parte do seu negócio! Que serão um sucesso! Porque ninguém faz nem come biscoitos como você! Oh, mim estar feliz! É genial poder fazer negócio com o que mim mais gostar de fazer! E agora vou me morar! Carambola! E nos vemos no próximo Cookie Tank!